Bom dia galera, bom dia, tá aí ó Vamos começar a pescaria agora hein, tá bom? Aí vamos entrar aí na praia de Vila Velha Tá ali o Juninho ZP já tá saindo lá ó Lá nos barcos lá E eu vou entrar aqui agora Armar o celular aqui pra gravar E vamos que vamos hein Hoje tem peixe hein Tem peixe na linha hoje hein Bom dia pra galera toda aí Aí está o peixe Agora vocês vão ver As ações que foram Para pegar esses peixe, como é que eu fiz Pra chegar até eles Tá bom? Segue o vídeo aí ó E vocês vão ver como é que foi Pra me tirar esses peixe da água Não esquece de compartilhar Dar um joinha Comentar E se inscrever no canal E apertar aquele sininho Pra quando eu boto um videozinho novo no canal Você já recebe a notificação E vai ver minhas pescarias de caiaque aí Que é mais pescarias de curvinas Tá bom gente? Quem gosta de curvinas aí ó É muito peixe ó Tá bom demais ó Tá bom demais ó Ó Carapé Não tá bom gente? Obrigado aí tá bom? Não esquece do joinha não hein Aí gente ó Acho que eu peguei alguma coisa aqui Um filhotinho Tá muito leve ó Leve, leve, leve Um filhotinho Tá ruim hoje hein 7,41 Bom Que lá tava de maré Vai começar os peixes aí 8 horas hein Olha aí ó Cabeça dura Não dá uma curvinha assim Que me liga Tá muito velha Vou soltar Vou soltar pequena Curvinha pequena Vou soltar aqui ó Que é muito pequenininha Tá bom? Deixa eu dar pra vir É meus amigos Hoje tá difícil tá? Hoje tá difícil As curvinas aí ó Hoje tá difícil Difícil, difícil Eu vou tentando tirar Algum filhos Os peixes não tão querendo Nada com a gente Devagar Devagar, devagar Mais um aqui ó Ó Olha aqui quem erra Ó Essa que tá na íntegra Ó Deu aí? Deu aí? Nervosa ela Olha por que é nervosa Que a gente Vê Essa velha é íntegra Show Show de bola Show de bola Show de bola Valeu É nóis É nóis que é nóis Peguei três Curvinha E um assim Ó Até agora Olha o que vai dar É pequeno Agora acho que é Bem pequeno não Só que é nóis É nóis grande Ó Se inscreveu Ó Vem mais um Vem mais um Vem mais um Aí ó Eu não sei o que que é Vão ver o que que é Trazer pro lado de cá Pra vocês verem aí Vem alguma coisa Tá com cara de ser carapé Vem mais um Curvina É a curvina Ela chegou Ela chegou Aí ó Aí pra vocês galera Olha lá A Juni tá ali também A Juni ZB Tá apanhando ali Já pegou um badéjo Uma cirióba Uma curvina E eu tô por aqui Se bater Não vai ficar Tá comendo muita isca Aqui Não sei o que que é Rapaz Não deu tempo Nem dela engolir Aí Covina 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 Tive que arrancar a buchada dela Que ela engoliu tudo Tá gente Galera eu peguei um peixe aqui Não sei o que que era Peixe que era Com meu Minha jogada Meu multifilamento Meu tudo Até o multifilamento Era uma jogada Com três Três anzóis Pode cortar direto Que eu vou pra lá também Pode cortar do outro lado Lá do outro lado Aqui não dá peixe não Aqui nesse canto Não dá peixe não Não tá dando pra mostrar Porque o vento tá ao contrário Tem essa aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Tá fraco hoje Cinco currinhos Seis currinhos Não Cinco Corvina Meu gelo acabou de pegar Uma corvina lá agora Juninho ZP Acabou de pegar uma corvina Oi Cabeça dura Não é corvina não Olha aí Mais um Mais um Mais um Galera Mais um currinho Ó Ó Ó Gravaram Tá vendo Tá ruim de filmar Porque o vento tá ao contrário Hoje Tá ruim Dá pra vocês verem Tá vendo Ó Vem 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 que eu te quero Assim que é Sucata fala Vem que eu te quero Vem 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 Corvina Turou 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 a boquinha Turou a boquinha do balão Aí ó Dá pra ver Isso aí O que eu te quero Eu te quero Trinta curvinha hoje Trinta Será que eu quero trinta curvinha hoje Eu vou botar os peixes na fieira Eu vou pra lá E é só tá lá no meio do canal Não tem jeito Aqui na beirada não tá Dá sim ó A fieirinha de papai Dá pra ver aí Dá né Começando a crescer Tá começando a render alguma coisa Começando a ficar bom Galera eu não sei o que é Tá vendo um negócio aqui grande Ah Não tem nada É uma betara Tá com muita força É uma betara Pegou quietinho Aí galera Tá vendo mais um Mais um aqui ó Pera que não dá pra ver Ó Um peixe bom Um peixe bom Ó Um peixe bom aí Olha aí Não dá pra ver Não dá pra ver Porque o vento tá contra Hoje o vento não tá ajudando Pra fumar não Mais um peixe bom Mais um peixe bom Mais um peixe bom aí ó Ó Tá parecendo curvinha não tá Tá parecendo muito pra baixo Tá curvinha Tá curvinha mesmo É a curvinha com aço É a curvinha com aço Achei aqui tá galera Bastante curvinha Graças a Deus Eu sei que eu não ia lavar nada pra casa Hoje Aí galera Mais uma Mais uma Mais uma Ó Vem ela aí Vamos ver se ela dá gostosa Pequena É pequena Tudo indica que é pequena Ah Tô falando Aí ó Veio uma de feia de curvinha Carabeba Mais uma Vem mais uma Vem mais uma Mais uma Mais uma na íntegra Viu gente Aí ó Na íntegra Essa aqui Essa veio Com a câmera gravando Mano Essa merece Respeito Pequena que é pequena Pelo que eu tô vendo É pequena Porra Menos que seja carateba Ó Carateba Tá batendo pra baixo Acabeceando Acabeceando Curvinha Curvinha Vem cá Vem cá Vem cá É ela aí É ela aí Engole tudo Trabulosa Tá até puxado Aí galera Aí galera Aí galera A feira tá só crescendo Só crescendo Vou botar mais um aqui agora Mais duas né Uma curvinha e uma carapé E aí tá ficando bom Tá não E aí Merece um like E aí galera Merece um like Ou não merece É o Batista Das Curvinha Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Minha amiga Minha amiga Essa aqui ó Mais outra Pro coleção aí Tá indo pra coleção Uma carapéba Também vai pra coleção aí gente, vai olhando ali, enquanto eu coloco aqui na fieira olha a vara lá pra mim, valeu? se me liscar ali, vocês me avisam se puxar a vara lá aí vocês me avisam aí que eu... rapaz, já ia soltar minha fieira aqui, ó me dá mal é muito peixe, é muito peixe, é muito peixe conta, conta, conta conta as curvinas, conta ei, coisa bonita isso que é bonito vou botar aqui pra vocês poderem ver, ó, dá pra ver? dá, né? vou botar desse lado vou abrir a exceção, vou botar desse lado, o vento tá tocando ao contrário hoje a pessoa perdeu a fieira de peixe só porque eu botei nesse lado aí gente, ó tô pegando um peixe aqui, eu tô marrando um anzol e ele veio aqui e tá se metendo com a besta comigo aí eu vou levar ele embora, será que eu chego com ele aqui? ele tá aqui na quebra da vara, ó, ó bota a cara, curvina bota a cara, menina não quer deixar o marronzão? é curvina mesmo é ruim dela sair aí, ó agora ela veio? tá fazendo hora com a sua cara o peixinho bateu de novo pode deixar o marronzão? o que é? Não adianta pular, não adianta espelhar, que já era. Eu vou ir pra mim de novo. Aí, fala que a tábua de maré não engana. Engana nada. Olha lá, Vara. Ó, tá vendo? Falou que ia de duas horas até as três ia dar peixe, é a hora que tá dando mesmo. A tábua de maré engana, mas não é muito não, hein? Aí, ó, ó, pra vocês verem aí, ó. Se liga, se liga na curvinha. Se liga. Se liga. Se liga aí, galera. Aí a curvinha aí, ó. Ó. Ela não foge não, ó. Ó o onzão na boca dela aí, ó. Como é que ela vai fugir? Ela mesmo se estrepa sozinha. Xe, é boba. Tá vendo que tem um pedaço de ferro ali dentro do camarão? Mas quer comer o trem com ferro e tudo. Tá doido. Engata aqui, Junique. Nós vamos lá fora, ó. Engata aqui. Chegando aí na praia de Vila Velha, gente. Desistindo aí da pescaria. Uma pescaria 100%. Então nós vamos chegando aí. Vamos encostar aí. E aí E aí E aí Não, não, não. Pode chupar, Júlio. Chupo de furto. Fica a pescaria. Agora é só guardar os materiais. Fica a pescaria que o nosso peixe conhece. Só isso, só isso, só isso. Tá bom? Só por mim. Uma carapéba e uma ciova. Ciova, acho que é ciova. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.